Novos e até surpreendentes casais estão surgindo no meio dos famosos. E é claro que nós aqui do TV Fama não vamos deixar passar nada batido. Isis Valverde, que terminou seu relacionamento com o modelo André Rezende em 2022, e Marcos Boaz deixaram o amor falar mais alto e estreitaram a relação. Se é que vocês me entendem. O novo casal, segundo o jornalista Léo Dias, foi visto em um estabelecimento em Paris, sim, em Paris, na França. Olha a chiqueza! Lá, além de degustarem alguns vinhos, Isis e Boaz posaram juntos em sua primeira foto como casal. Os novos pombinhos estão apaixonados e agarradinhos nas fotos divulgadas pela coluna. Quem também estaria vivendo uma sequência de lovezinhos seria Enzo Celulare e Marina Rui Barbosa. O filho mais velho de Cláudia Raia e Edson Celulare compartilhou um clique durante uma viagem em grupo, em que Marina também aparece na foto. Os boatos do possível namoro surgiram após cliques individuais de Marina e Enzo em seus perfis, com as mesmas paisagens. No entanto, segundo a coluna de Léo Dias, Marina consideraria Celulare novinho para ela. Por isso, o namoro ainda não teria deslanchado. Ó, que casalzão seria esse, hein?